E como será uma comidinha de rua aqui em Milão? Vamos descobrir? Eu sou o Razi. Eu sou a Rubia. E você tá no... Morar na Gringa! Gente, passando aqui numa das ruas aqui, próximos ao Duomo de Milão, tem uma moto aqui. A gente tá procurando aqui uma comidinha de rua, então a gente já olhou uma ou outra casa ali, acho que a gente vai voltar numa outra ali na frente, né? Sim, sim. Porque parece que os preços estão muito bons. A proposta é mesmo ser uma coisa rápida e pra quem come aqui localmente. E chegaram, e é muito parecido com um outro lugar que a gente comeu no Shopping Center, eu achei que era um... com os pratinhos descartáveis. Parece um prato mesmo, mas não é. Ele é... Acho que um papelão, alguma coisa assim. É, esse daqui eu pedi de manteiga com salvia. E o meu é um... é uma massa recheada, eu não consigo falar o nome exato, mas ele é... Ele tá com um pomodoro comum, né? Um molho, um molho normal. Vou provar pra ver como é que é. Hum... Tá com cara de bom. É difícil de cortar e segurar ao mesmo tempo. E a Rubem vai me ajudar aqui a cortar. Pronto, agora sim. Gente, é cinema, é complicado, né? Tem a ajuda aqui do... da parte da direção aqui. Hum... 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 Parece um recheio... Hum... 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 Super macio e bem lixado. Hum... 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 Nossa... Agora eu vou experimentar o prato aqui. É esse aqui o... que a Rubem tem de manteiga. É bonito o negocinho, assim. Vem. Verde. Vamos tentar comer nem tê. Hum... Hum... Gente, tem um sabor... Meu. Hum... Eu simplesmente não sei definir o que é. Hum... Eu não sei definir o que é. É saborosíssimo, não sei definir. Fala, fala Gente, aqui no centro de Milão Essa casa de maçã frisca, bruxo frisca, que delícia Realmente ele no meio parece bucota A gente está de grata com salta E no fundo ele tem um chico, olha só De manteiga, derretido Olha a manteiga Nossa, muito bom Não esperava isso no meio de agora, muito bom A gente ainda tem com dois reflitos A planta aqui ela tem uma cor diferente lá no Brasil No Brasil é aquele laranja, igual a da lata Aqui não, aqui é mais clarinha O prato parecia pequenininho Mas deu pra encher, né Rubia? Sim, enche bastante Por se tratar de massa fresca Nossa, enche É uma massa gigante Cada pedaço assim, é gigante, bem recheado Então, realmente, deu pra encher Muito o gosto Gente, eu não vou conseguir, é impronunciável os nomes Apesar de italiano ser um pouco mais fácil Mas é amicchi Eu não consigo falar Pra mim é tudo capelete É tudo capelete de ricota Alguma coisa assim, né? Eu entendi que você fala assim Burrata Sálvia A massa em si eu não consigo falar nome Não, não vou também, não tem nada parecido Pra mim é capelete Eu sei que eu sou bom de comida Bom no garfo, aquilo estava gostoso E assim, foi uma experiência diferente A gente já tinha comido a pizza de rua Aqui em Milão, né? Dá uma olhadinha nesse card aqui em cima Vou deixar pra vocês verem a experiência da pizza de rua E outra comida de rua que também provamos aqui em Milão Foi o panzerô Dá uma olhada no cardzinho aí que a gente também tem uma experiência pra vocês E a gente agora queria mesmo uma massa de rua, né? Pegar uma pasta, como dizem aqui, né? Ou uma macarronada e tal E só que a gente acabou achando essa casinha aí com... Primeiro foi o preço, né? Sim, o preço Andando Preço chamando atenção É Eu não entendi bem se era por peso Estava ali 6, 8 euros e tal Quando a gente chegou, o cara colocou aquilo na balancinha Pesou assim, total Preço pra Milão, gente Vamos lá, preço pra Milão 20 euros os dois A gente pagou 10 cada um Com a latinha de refrigerante Ou seja Saiu 8 euros cada um E nesse lugar, apesar da gente sentar Eles não cobram coperto Pra quem não sabe, o coperto é uma... É como se fosse uma taxa de serviço Sentou, pagou coperto Em alguns lugares cobram 2 euros Outros 4 Outros até 10, 20 Tem uns caras que estão meio pirados Cobram muito, que é a área turística Mas aqui eles não cobram nada de taxa de serviço E? Nossa Mil Mil Então é isso Gostou? Deixa like Se inscreve no canal Ativa o sininho E se você, como nós, gosta de uma boa comida E escreva aqui nos comentários abaixo Qual comida que você mais gosta Quando tá andando pela rua Morar na gringa E se você, como nós, gosta de uma boa comida E se você, como nós, gosta de uma boa comida